Tudo Aconteceu Se nasa tão imensa, a saudade dói demais Não deixou nenhum vestígio e levou a minha paz Todo dia me pergunto, por onde anda você? E saiu sem dizer nada, se voltava pra me ver Sonho tanto com você, e te vejo então voltando Quando o povo abrir a porta, eu acordo te chamando Mentira! Amo você, eu não sei viver sozinha Quero você, de volta no meu caminho Fim ter de perdi, a flor da minha esperança Volta pra mim, eu vivo só de lembrança Tudo Aconteceu Eu desisto, que razão Foi assim sem dar motivos, sem me dar explicação Essa casa tão imensa, a saudade dói demais Não deixou nenhum vestígio e levou a minha paz Todo dia me pergunto, por onde anda você? E saiu sem dizer nada, se voltava pra me ver Sonho tanto com você, e te vejo então voltando Quando o povo abrir a porta, eu acordo te chamando Enrique Cedrez, a qualidade digital Queria, amo você, eu não sei viver sozinha Quero você, de volta no meu caminho Me entendi, perdi, a flor da minha esperança Volta pra mim, eu vivo só de lembrança Todo dia me pergunto, por onde anda você? E saiu sem dizer nada, e voltava pra viver Sonho tanto com você, que te vejo então voltando Quando o povo abrir a porta, eu acordo te chamando Mentira, amo você, eu não sei viver sozinha Quero você, que volta pro meu caminho Me entendi, perdi, a flor da minha esperança Volta pra mim, eu vivo só de lembrança Eu vivo só de lembrança Tio, meu nome na sua boca Calha a boca Não vi esse direito de me provocar Já tomou meu homem, destruiu meu lar E agora só quer se fazer de santa De santa Pode ficar com ele, deixa minha vida Eu não vou dar um vidro a uma rapariga Eu sei que ele pra mim vai voltar É uma questão de tempo ele te deixar A cor de rapariga não te engana Algo sentimento não tem coração Eu sei que logo ele vai receber Enrique Cedês, a qualidade digital Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Foi esperando ele dentro de você Amor de rapariga não tem rapariga não Amor de rapariga não tem rapariga não Não tem sentimento não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Foi esperando ele dentro de você De rir Tinha o meu nome na sua boca Calha a boca Não tem esse direito de me provocar Já tomou meu homem, destruiu meu lar E agora só quer se fazer de santa De santa Pode ficar com ele, deixa minha vida Eu não vou dar um vidro a uma rapariga Eu sei que ele pra mim vai voltar É uma questão de tempo ele te deixar Amor de rapariga não vinga não Talvez sentimento não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele vir de você Amor de rapariga não vinga não Talvez sentimento não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele vir de você Sinto meu perfume no ar Um lençol no meu travesseiro Sinto vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mais belo dos sentimentos Tomou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do ventre Machuca 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 ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz Tô com saudade do seu coração Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você É tão estranha O coração de todo mundo Bate só o meu apanho Henrique Cedês A qualidade digital Sinto teu perfume no ar Um lençol no meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mais belo dos sentimentos Doce de uma folha perdida Bailando ao sabor do ventre Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 Viver por viver Machuca Não ter seu perdão Machuca Não fazer mais paz Que do seu coração Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você é tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanho O coração de todo mundo bate, só o meu apanho O coração de todo mundo bate, só o meu apanho Me olhou, me olhou, me paguei, paguei, daí não, bateu aqui minha Me beijou, me amei, me entreguei entre os braços, já estava perdida Mas no começo tudo é coisa, aí veio ciúme e a gente brilhou Você me pediu tempo, mas nem o tempo acaba Uma história de amor Estou sabendo por amor, estou com raiva desse amor Estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Me olhou, me olhei, paguei, paguei, daí não, bateu aqui minha Me beijou, me amei, me entreguei entre os braços, já estava perdida Mas no começo tudo é coisa, aí veio ciúme e a gente brilhou Você me pediu tempo, mas nem o tempo acaba Uma história de amor Enrique Cedês, a qualidade digital Estou chorando por amor, estou com raiva desse amor Estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim É você que eu quero pra mim Mas no começo tudo é coisa, aí veio ciúme e a gente brilhou Você me pediu tempo, mas nem o tempo acaba Uma história de amor Estou chorando por amor, estou com raiva desse amor Estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Me olhou, me olhou, me olhei, paguei, paguei, daí não, bateu aqui minha Me olhou, me olhou, me olhei, paguei, daí não, bateu aqui minha Enrique Cedês, a qualidade digital Alô, não posso falar? Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí, diga amor Que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca Te amou, desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Alô, não posso falar? Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí, diga amor Que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca Te amou, desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Você fez amor Você fez amor Como ninguém fez comigo E me mostrou o paraíso Nunca mais me curou Você me deixou Muito louca e alucinada Sou menina apaixonada Me sentindo em suas mãos Como origem Focada pela primeira vez Como origem Como origem Como origem Como origem Focada pela primeira vez Como origem Como origem Como origem Alô, não posso falar? Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí Se ela estiver por aí Diga amor Que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca Nunca de amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Enrique C. Enrique C. Enrique C. Enrique C. Te apaixonada Vem me ver Você fez amor Como ninguém fez comigo Que me mostrou o paraíso Nunca mais me curou Você me deixou Muito louca e alucinada Sou menina apaixonada Me sentindo em suas mãos Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Então volta Volta pra mim Então volta Sem você tá ruim Volta pra mim Normalmente Isso eu posso ver O amor sempre vence Eu amo você Então volta Volta pra mim Então volta Se você tá ruim Então volta Por Deus Por Deus por favor Então volta Pelo nosso amor Enrique Cedês A qualidade digital Amor Eu te espero No mesmo lugar No mesmo lugar Então volta Então volta Se você tá ruim Eu te espero Eu te esperarei E nos teus olhos Não me olha Não me olha Depois que abri essa porta Aí te digo Se for não volta Em 7 de setembro Em 7 de setembro A tua amiga me ligou Me dizendo Que você tava morando Que você tava morando perto dela E eu confesso Eu só queria te ver Ficar com você Pra te dizer Pra te dizer Enrique Cedês A qualidade digital Nós sentaremos juntos Frente ao mar E de mãos dadas Vamos caminhar Mesmo que passe Toda a minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos Ainda existe amor E seu olhar me diz Se eu voltarei Mesmo que passe Toda a minha vida Eu te espero Não quero em nada Sigo cantando Com a luz apagada Porque a guerra Me tirou seu olhar Mesmo que passe Toda a minha vida Eu te esperarei Sigo cantando Com a luz apagada Porque a guerra Me tirou seu olhar Mesmo que passe Toda a minha vida Eu te esperarei Nós sentaremos juntos Frente ao mar E de mãos dadas Vamos caminhar Mesmo que passe Toda a minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos Ainda existe amor E seu olhar me diz Se eu voltarei Mesmo que passe Toda a minha vida Eu te esperarei Mesmo que passe Mesmo que passe O energo E esse eu dedico para todos os homens gostoso, maravilhoso Vem com Raquel nos teclados, de Paulo Afonso Bahia para todo o Brasil É paixão Não me mande embora, eu não sou sua amante Sou sua mulher e venho lhe buscar Você vai comigo por bem ou por mal Eu pego essas quengas e quebro no pau Eu rodo a baiana, mas levo você Não me mande embora, eu não sou sua amante Sou sua mulher e venho lhe buscar Você vai comigo por bem ou por mal Ou eu pego essas quengas e quebro no pau Eu rodo a baiana, mas levo você Henrique Cedês, a qualidade digital Eu que trabalho e pago sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você homem safado pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você homem safado pra mim Eu quero e tenho o direito Não me mande embora, eu não sou sua amante Sou sua mulher e venho lhe buscar Você vai comigo por bem ou por mal Eu pego essas quengas e quebro no pau Eu rodo a baiana, mas levo você Não me mande embora, eu não sou sua amante Sou sua mulher e venho lhe buscar Você vai comigo por bem ou por mal Eu pego essas quengas e quebro no pau Eu rodo a baiana, mas levo você Sou eu que trabalho e pago sua bebida Henrique Cedês, a qualidade digital Por isso eu quero e tenho o direito De ter você homem safado pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você homem safado pra mim Música 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 Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso O jeito que cê faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Henrique Cedês, a qualidade digital Como eu quero ser o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar Que ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que cê faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que cê faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim O cheiro de amor que vem chegando Começa a ser o beijo que você me deu Eu sou de ficar Quase uma semana sem amor Sem o beijo sem o corpo Não há desliz Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra aprovar o que eu sinto Quer saber eu tô Porque não falei no sentido As frases de amor que não falem Nossa, eu libertou Sentimento coerido Até parece que se eu quer saber Eu necessito De novo eu sinto calor Sua boca é minha, domina a minha Eu quero que as duas tão fazendo tão sozinha Sua boca é minha, domina a minha Eu quero que as duas tão fazendo tão sozinha Ai, 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 boca minha Henrique C3, a qualidade digital Não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo tá difícil Deixa eu te falar, eu vou fazer jejum de amor Pra aprovar o que eu sinto Quer saber, eu vou arrepender Porque não falei no seu rio A frase de amor que não falei Nossa, eu me perdoou Sentimento proibido, até parece impossível Quer saber, eu necessito De volta ao seu calor Sua boca é minha, domina a minha Eu quero que as duas tão fazendo tão sozinha Sua boca é minha, domina a minha Eu quero que as duas tão fazendo tão sozinha Sua boca é minha, domina a minha Eu quero que as duas tão fazendo tão sozinha Ai, 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 boca minha Eu te dei O ouro do sol Na praça da lua Tirei as estrelas Pra desenhar o teu céu A linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo esperava Encontrar alguém Assim E se encaixasse bem nos planos Que um dia fez Pra mim Você e eu Eu vou dizer Que nessas praças tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nesses traços Tô tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo Muda o mundo Isso é o amor Enrique Cedês A qualidade digital Na linha do tempo O destino escreveu O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Você e eu Você e eu A quanto tempo esperava Tem um pouco de nós dois Que não deixamos o amor Que não deixamos o agora pra depois Isso é o amor Isso é o amor Você não sabe amar uma mulher Vem se apaixonar, vem Por que você não vê se sua boca está? Esquece de uma vez que a gente fez Amor Quando penso que está apaixonado Você sempre vira pro outro lado E eu Quando você dorme Penso em Nós dois Preciso conversar E você diz Depois Você acha que deu um show na cama Só porque me deu prazer Mas esqueceu O principal Você foi me perdendo Entre os dedos E transformou Meu sonho em pesadelos Você foi insensível no amor A minha paciência esgotou Você nem percebeu Mas já faz tempo que acabou Presta sua roupa e vai embora A minha paciência esgotou Você não sabe Não sabe Não sabe amar uma mulher Presta sua roupa E vai embora Você não sabe Viver Você não sabe Não sabe Não sabe Não sabe amar Uma mulher E ainda quer que eu te ame E ainda quer que eu te ame Henrique Cedês A qualidade digital Uh, você foi me perdendo Entre os dedos Entre os dedos E transformou Entre os dedos E ainda quer que eu te ame E ainda quer que eu te ame Você não sabe Não sabe Não sabe Amar uma mulher E ainda quer que eu te ame E ainda quer que eu te ame E ainda quer que eu te ame Aainen Música Passei a noite claro e eu não consegui dormir Perambulando pelos bares esperando abrir O primeiro refúgio, perdi o café Em amargo, quente, quem diria um pesadelo Desacreditei-me, me listei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo no dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo E que se todos convidados, essas flores, esses vasos Essa sua mentira danicia esse teatro Olhe pro seu dedo agora E jogue essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim quem você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama Enrique Cedês Eu não consegui dormir Perambulando pelos bares esperando abrir O primeiro refúgio, perdi o café Em amargo, quente, quem diria um pesadelo Desacreditei-me, me listei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo no dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo E que se todos convidados, essas flores, esses vasos Essa sua mentira danicia esse teatro Olhe pro seu dedo agora E jogue essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim quem você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama Eu sei bem quem você ama E essa eu dedico para os corações apaixonados Ê paixão, vem se apaixonar com Raquel Bustegladas Volume 9 Vou indo embora, a bala já tá lá fora Vou te deixar, vou te deixar O amor não implora, porque homem não chora E não pede perdão, e não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou no beco sem saída Vou indo embora, o amor não implora Porque homem não chora Vou indo embora agora, a bala já tá lá fora Porque homem não chora Henrique Cedês, a qualidade digital Vou indo embora, a bala já tá lá fora Vou te deixar, vou te deixar Vou te deixar O amor não implora, porque homem não chora E não pede perdão, e não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora, o amor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora, a bala já tá lá fora Porque homem não chora Estou indo embora, o amor não implora Estou indo embora, o amor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora, a bala já tá lá fora Porque homem não chora É pra se apaixonar Raquel e seu teclado O fogo me move Não entendo Por que não me faz Me viras a cara Cada vez que passo junto a ti Não entendo Não entendo O desse veneno Que pura espalha Quando vem conversa sobre mim Por que sentes tanto rancor Por tido Por que sentes tanto rancor Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificada ainda Não te bastava a dor que teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Enrique Cedês, a qualidade digital Por que me despreze E de me se afastar Como se fosse um mendigo assim Por que sentes tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste triste Fala tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farrado Uma vagabunda, uma pobre coitada Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Vem morar no coração do Raquel do Seclado Sem pagar aluguel Vem 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 Diga meu bem Vem por que a gente brigar tanto assim Se eu sou louca por ti Se eu sou louca por ti Você morre por mim Na última vez que brigamos Na última vez que brigamos você me deixou Mas não demorou muito tempo enquanto voltou Peço que eu tive medo de tudo acabar Vem tanta adeus lá em casa pra você voltar Se demorasse um pouco mais Eu iria te buscar Não podemos viver separados como o sol no ar Você mora no meu coração sem pagar aluguel E gira na minha cabeça feito um carrocete Você mora no meu coração sem pagar aluguel Oh, 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 yeah Gira na minha cabeça feito um carrocete Vai! Henrique Cedês, a qualidade digital Diga meu bem Por que a gente brigar tanto assim Se eu sou louca por ti Você morre por mim Na última vez que brigamos Você me deixou Mas não demorou muito tempo Enquanto os voltou Peço que eu tive medo de tudo acabar Vem tanta adeus lá em casa pra você voltar Se demorasse um pouco mais Eu iria te buscar Não podemos viver separados como o sol no ar Você mora no meu coração sem pagar aluguel E gira na minha cabeça feito um carrocete Você mora no meu coração sem pagar aluguel Oh, 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 yeah Gira na minha cabeça feito um carrocete E gira na minha cabeça feia um pouco mais Você mora no meu coração sem pagar aluguel Você mora no meu coração sem pagar aluguel E você mora no meu coração sem pagar aluguel Raquel dos Templados Faltam e dormem Entra pra se apaixonar Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu Deito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu Enrique CDs, a qualidade digital Ainda faz e conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Enrique CDs, a qualidade digital Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu Deito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu Ainda faz e conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Música Meu telefone para contatos é 75-9108-9362 É paixão Vem comigo Música Eu poderia te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te revoltar Me perdoe, eu não fui santo, errei Esse é meu último pedido, amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar está me dizendo E você está me querendo Volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Henrique Cedês A qualidade digital Música Eu poderia te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoe, eu não fui santo, errei Esse é meu último pedido, amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, não vai doer Não vai doer, volta comigo, amor Volta, volta, vai Seu olhar está me dizendo Que você está me querendo Não vai doer, não vai doer Não vai doer, não vai doer Não vai doer, não vai doer Não vai doer Não vai doer No vai doer Porque eu vim Não vai doer Eu nem velo Seu olhar é o sur Não vai doer Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.